Fala galerinha, aqui é o Vinícius Neves da MasiaF News e hoje trazendo o velho quadro que tava parado bem aí no canal que é o Notícias de Masia pra trazer uma única notícia e uma notícia espetacular que vai alegrar o coração de muitos fãs que tão vendo a história se decaindo história de Assassin's Creed, que a Ubisoft acabou de confirmar que Assassin's Creed não vai ser lançado em 2016 o novo Assassin's Creed quer dizer, e que eles vão estar passando ainda por uma reformulação como já era suposto nos rumores anteriores e eles disseram, entre aspas, neste ano vamos parar e examinar novamente a franquia Assassin's Creed disse o comunicado da Ubisoft, abre aspas como resultado disto, decidimos que não vamos lançar um novo jogo de Assassin's Creed em 2016 aí, então, eles se justificaram com o caso de Assassin's Creed Unity que eu vou falar um pouquinho mais adiante dizendo o seguinte atualizamos nossos processos de desenvolvimento e retomamos o compromisso de tornar Assassin's Creed uma franquia de mundo aberto de alto nível então a Ubisoft, ela tá querendo fazer uma pausa bem aí, tornar a história de Assassin's Creed mais impactante como era na época de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood então, ela decidiu fazer isso e eu simplesmente tenho que agradecer então, para de encher a porra do saco falando que queria Assassin's Creed esse ano eu não queria Assassin's Creed esse ano todo mundo, eu acho que trabalha e tem, trabalha pra comprar um jogo, sabe? que lançar um jogo todo ano é meio complicado porque eu, por exemplo, eu mal tive um console eu mal tive, não, eu não tenho um console da última geração eu ainda tô batalhando pra caralho pra conseguir dinheiro, pra conseguir um emprego pra comprar um console aí eu fico olhando assim, tá passando Assassin's Creed assim, cara direto de um lado pro outro, mano e eu tô perdendo quantos jogos quantos jogos eu perdi? eu perdi um, dois, três foi... é, foram três jogos três jogos que eu já perdi já três jogos de Assassin's Creed que eu já perdi por não ter um console da nova geração na verdade é dois foi só dois, só por causa que eu tive eu não quis jogar o Assassin's Creed Rogue não, me desculpa, mas eu não quis jogar o Assassin's Creed Rogue então, o Unity e o Syndicate eu infelizmente não pude jogar eu não tive um console da última geração pra jogar então, por causa disso eu fico imaginando que essa decisão, ela foi muito boa porque, cara, não tá tendo como acompanhar, velho entendeu? agora imagina eu comprei o Assassin's Creed esse ano cara, o Assassin's Creed é um jogo muito aberto dá pra explorar muita coisa ainda dá pra fazer uma caralhada aí, você sabe que ano que vem vai lançar outro dá nem pra você aproveitar direito o jogo que tem esse ano, sacou? enfim, mal tá tendo pra aproveitar um jogo que já tá lançando outro então, eu acho que essa foi uma boa decisão agora, sobre o Assassin's Creed Unity eu queria falar uma coisa que é meio fora do... do vídeo principal que na verdade se trata desses bugs se trata da época, do escândalo que aconteceu em Assassin's Creed lá em 2014 vocês sabem que eu sou um cara que critica muito a dublagem de Assassin's Creed mas vocês sabem também que quando eu falei da dublagem de Assassin's Creed eu citei essa época do Assassin's Creed Unity porque eu falo até hoje que quando aconteceu esse escândalo quando a Ubisoft trouxe aquele jogo cheio de problemas é brotofã falando que o jogo tava perfeito que o jogo não tava com problema nenhum eu lembro numa conversa que eu tive lá no grupo oficial de Assassin's Creed em que os caras postavam o dia inteiro lá fotografias de que o jogo tava perfeito de que o jogo tava sem bug de que eles estavam jogando de boa mas assim, o jogo tava horrível mandava pra ver pelo próprio print do cara o cara tava jogando acho que 720p com as configurações embaixo então assim, tem uma galera que é realmente muito fanática mano, se cega assim pelo jogo se cega pela empresa tudo pra falar que ela tá boa não sabe ter uma autocrítica autocrítica, tá certo essa palavra enfim, não sabe criticar uma coisa porque é tão fanática, tão gambada então gente, por favor, para com isso velho, na boa para de ficar idolatrando algo porque você não vai fazer isso crescer é igual como eu falei lá no vídeo da dublagem a galera fica esperando a Ubisoft melhorar em alguma coisa gente, não a Ubisoft, como tantas outras empresas elas são feitas através de feedback vocês tem que falar o que tá errado e o que não tá vocês tem que reclamar que Assassin's Creed, ele tá sendo uma coisa anual e tá ficando chata vocês tem que reclamar vocês ficam com o cu quieto quer falar que tu tá perfeito quer falar que tu tá uma maravilha, galera por favor, né sério, eu odeio quem é falso em ficar falando que Assassin's Creed antes na primeira semana tava uma maravilha cara, você é muito mentiroso, velho você é muito mentiroso quanto a Ubisoft tá pagando pra você falar bem dela, mano quanto a Ubisoft tá pagando pra você falar que Assassin's Creed ele tá super otimizado você é muito mentiroso, mano cara, velho, a Ubisoft deve tá pagando milhões pra esses caras falar que a dublagem de Conor, por exemplo tá uma maravilha porque não tá que a dublagem de Edward que não tem vida tá uma maravilha porque não tá se você não tiver com o cu cheio de dinheiro e de notas de 100 eu aposto que você é desprovido de qualquer crítica de qualquer senso crítico pelo menos de que as coisas estão ruins porque sinceramente né eu não consigo aguentar essa caralhada de criança falando que Assassin's Creed Unity não foi essa porcaria que Assassin's Creed Unity foi uma coisa perfeita que Assassin's Creed Unity foi um jogo maravilhoso Assassin's Creed foi as 10 maravilhas talvez fosse o melhor jogo de Assassin's Creed lançado você larga de ser mentiroso, moleque larga de ser mentiroso larga de ser baba-ovo, mano milhares de sites milhares de youtubers reclamaram isso mas só você que é fanático gamado gosta de ficar falando que já que tá perfeito vai tomar do seu rabo, moleque enfim eu queria jogar isso pra fora e eu só queria dizer isso mesmo não vai ter Assassin's Creed 2016 se contenta com isso para de reclamar e que a verdade seja dita assassinos nada é verdade tudo é permitido fica em conta aí, meu povo